E mais uma lindíssima aula pra vocês diretamente, meu povo, do ateliê de uma das lojas sem terpanos. Ó, não se esqueça, hein? Ative as notificações aqui na nossa vitrine do artesanato pra você ficar sempre por dentro das aulas que estão acontecendo. Compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso a nossa vitrine do artesanato. Com ela hoje, Cris Mota. Tudo verde aí? Tudo verde. Esperança. Esperança, muito. O que nós vamos trabalhar hoje? Uma coisa rapidinha, fácil, que até uma criança faz. Nós vamos trabalhar com o termocolante. Ele já está colado aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como colante. Que tecido bonito, por sinal, hein, Cris? Ó. Ó, tá vendo? Ele já tem uma cola no papel. O termocolante nada mais é que um papel adesivo. Ele é interessante por causa disso. Você cola, retira, ele já fica com a película, como está aqui. E você vai fixar com ferro quente. Quente, ok. E aqui você vai encantar com pintura à mão, com bordado, com o que você quiser. Então, você tem... Não precisa só colocar tecido. Você aproveita e dá um encanto daquilo que você sabe fazer. Sabe bordar? Faça as folhas bordadas. Sabe pintar? Faça as folhas pintadas. No caso aqui, a gente já tem um pronto, que foi feito com esse tecido aqui, que você encontra também na Center Panos. Os tecidos estão babados, minha gente. Olha, quando eu cheguei aqui, eu passei a mão, porque achei que a Cris tinha pintado. Isso aqui é tecido. É tecido. A venda tanto na vitrine do artesanato, esses tecidos de muita qualidade, como nas unidades Center Panos, nas lojas Center Panos, a gente. Então, qualquer tecido que tiver em casa, que der pra você recortar, você recorta, você pode pôr o bichinho. Primeira coisa, a gente vai ensinar o pessoal a colar, tá? Tá. Você sempre tem que deixar o termocolante menor que o tecido. Porque se ele ficar maior, a hora que você colocar o ferro, ele vai grudar no ferro. Então, ele tem que sempre ser menor que o tecido. Ou igual. Tá. Nós temos aqui já o ferro aquecido. Eu coloco na temperatura máxima. E conto por 20 segundos. Coloco um pouquinho aqui. O meu, eu coloquei alfinete, pra ele não sair do lugar. Então, eu coloco aqui. Você conta, né? Aqui, a gente não precisa disso. É só mesmo pra mostrar. Aqui, eu já ativei a cola dele. Retiro. Quer dizer, o termocolante passa uma cola pro tecido. Porque, por sua vez, ele já tá com essa colinha no avesso, a gente coloca num tecido apropriado, né? Que suporte o calor do ferro, né? De preferência, um tecido sem goma. Porque, senão, tá muito arriscado ele colar na goma. A hora que se lavar... Entendi. Ele vai sair, tá? Tá. Ó. Você passa no direito, no avesso. Na quantidade do tempo adequado. E eu vou deixar aqui esfriando. Nós já temos um aqui. Então, eu vou posicionar. Já tirei a parte de trás, que depois eu vou mostrar novamente pra vocês ali. E aí, aqui eu vou ativar novamente. Então, como eu quero fazer uns galinhos, algumas coisas, umas folhas, então, eu vou colocar direto sobre o tecido. Você vai passar no direito e no avesso. Por isso que eu ia te perguntar, o avesso também é importante? Também. É importante pra você puxar a cola com o calor. O mesmo tempo eu fico? O mesmo tempo, tá? E essa toalha, gente, ela é toda bonitinha, né? Ela tem essa parte já pra gente poder fazer uma pintura, um bordadinho. Como a Cris hoje não é o bordado, mas é uma pintura. Então, é bacana usar também produtos de qualidade, que, no caso, é uma parceira muito da Bacana, que eu sou muito fã, que é a Telefext. Né, Cris? Muito bom. Eu também gosto muito. Há anos, né, que eu trabalho com eles. Ela não desbota, ela não encolhe, tá? Agora eu viro do avesso. Vou no mesmo lugar. E ela não dá textura. Você pode pôr aqui, que você passa a mão aqui, você não diz que tem um aplique. O aplique, se funde, parece uma pintura. Exatamente. Tem muita coisa que a gente dá pra fazer. Aqui a gente coloca nosso ferro, só pra ele ficar longe do plástico. Vou aguentar assim, só um pouquinho, pra ela esfriar. Enquanto ela esfria, eu sempre gosto de isolar com fita crepe, porque aí eu faço o que eu quiser. E não vai sujar o meu barrado, porque esse barrado aqui é lindo. É lindo, isso que eu ia falar também. Ela é toda pronta, né? Valorizou ainda mais, né? Bastante. Aquele barradinho que vai valorizar o que a pessoa pode trabalhar. Exatamente. Aí aqui, passa bem a sua mão. Eu gosto de passar um paninho pra fundir a fita crepe. Aqui. Tenho que esperar esfriar só um pouquinho, porque eu vou usar a caneta fantasma. Como ela tá quente, se eu passar aqui, ela vai sumindo. Porque a canetinha fantasma, ela some com calor, né? Some com calor. Então, aqui a gente desenha, assim, aleatório, né? Alguns lugarzinhos ainda aparecem. Pode desenhar. Aqui se faz uns galinhos. Aqui também podemos fazer. Se você também tiver o extenso, você também pode colocar extenso aqui. Boa, bem lembrado. Tá? O extenso também dá pra você trabalhar muito bem. Vou mesmo fazer algo assim, bem sutil. E a gente vai ainda usar no miolinho e nas pétalazinhas tinta puff. Já que ela é bem estampada, né? Nós só vamos dar alguns... Acentuar, no caso aqui, com o pincel de certa, aqui. Tá vendo? Aqui é a tinta para tecido. Esse tecido não é um tecido gomado, tá? E é bacana porque você tá dando mais sombra, né? Então, ele tá dando um relevo, né? Salta os olhos. Eu quero dar uma profundidade, né? Exatamente. Esses tecidos, gente, são lindos, tá? A venda na Centerpanos e também na nossa vitrine do artesanato. Os canais de venda estão todos aí pra vocês. E a toalha, da onde é, Cláudia? Deletício. Já falei. Aqui também vou escurecer um pouquinho. Porque ele tá sem profundidade. Como você falou, é uma referência. Eu gosto muito de referência. E às vezes a pessoa não desenha, ela não tem facilidade. Então, acho que aqui é ótimo. Agora nós vamos para as folhas. Ponta mais clara, onde ela está embaixo da flor mais escura. Continuo usando o pincel cortadinho, que é o pincel de cerda, que ele ajuda bastante. Então, eu sempre começo pelas pontas. Se você tiver dificuldade, você pode usar um pouquinho de clareador, tá? Molho o pincel no clareador e na sequência na tinta, é isso? Não. Molho no clareador, passo na folha. Ah, passa na folha. Você pode fazer nas quatro folhas. Entendi. Que seja. Aqui eu já vou fazer em duas folhas. Porque como o nosso ar tá ligado, ela pode secar. Então, ó, só a pontinha. somente a pontinha do pincel. Aqui são as folhinhas dos galhinhos. Posso fazer movimento, vai, vem, para ela misturar um pouco. Vem? Ai, que bonita. Já tá. Dou uma lavadinha, tiro o excesso e já venho para a próxima. Porque aqui, agora, vão ser só acabamento nas pontas. Que eu vou usar a puff. Ok. Para ela dar um relevo. Naquela ali, ela tem a puff também. Porque só movimento e vai, vem o pincel em pé. Pronto. Aqui tá pronto. Agora nós vamos fazer os galhinhos, enquanto aqui seca um pouquinho, com a cor sépia. Uhum. Tá? Eu não tô apertando muito. Mãozinha leve. Pra ele sair, mão leve, pra ele sair mais chininho. E agora vamos fazer o galhinho central. Também com sépia. E aqui eu posso pegar esse daqui, que é o pincelzinho redondo, 425, pra fazer alguns acabamentos aqui. Primeiro, a gente vai fazer o meio, vou usar um pouquinho maior, antes de usar o 425, e vou fazer o acabamentozinho do meio em verde oliva. Então, agora eu dou uma luminosidade aqui. Eu acho que tem um verde mais clarinho. E aí você dá uma... Que aula linda, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá gente? Vitrine do artesanato. Você pode estar assistindo a aula, mas não se inscreveu. Então vai lá e se inscreva. E compartilha, que é super importante. Tem que compartilhar aulas lindas como essa. O seu joinha, o seu like. E comentários que a gente adora. Fala tão de verde, são tão bonitas hoje, combinando até com a toalha. Pois é, né? Ative as notificações, falei tudo, né? As toalhas, gente, essas duas que ela trouxe hoje, são da Deiler, tá? Como é que eu encontro no Instagram? Arroba Deiler Teixo. Tudo bonitinho pra você. Agora eu vou fazer... Dar uma realçada nas pontinhas dela. Primeiro, eu vou usar a nossa puff direto do bico. Vou fazer alguns pontinhos daqui. O branco. O branco eu vou usar direto no pincel. Vou colocar aqui, porque eu só quero alguns detalhes. Aí você pega a pontinha e só dá alguns... Só ressalta. É só dar uma puxadinha. Não é para pintar. Se você pintar, o que acontece? O puff penetra na toalha e você não vai conseguir ver o relevo. A puff, assim que a gente coloca no tecido, já tem que usar o secador? Ou pode esperar? Eu faço na hora. Na hora, né? Na hora. Normalmente... Secador mesmo, de cabelo que vira. Você usa o secador? Você usa o soprador. O secador não pode? Ele não ativa. Ele não tem a temperatura pra ativar. Nem aquele quentaço que a gente tem em casa, não vai? Às vezes você consegue, ele precisa ser muito, muito bom. Entendi. Tem que ser o soprador. Soprador. Ok, Cris. Ou o ferro quente. Mas o ferro direto não tem? Não. Tem que ter um... Aí você aguarda secar, pega uma base bem macia, uma tábua de passar, com uma base bem macia, você coloca um cobertor, um tecido em cima e vira seu pano com a pintura pra baixo. E aí você vai com ferro quente e vai colocando. No avesso. No avesso. Pronto. Aqui já deu. Tá vendo? A gente conseguiu fazer na maioria dos cantinhos, ó. E tem outras maneiras de trabalhar com o pulpo também, que é muito legal. E agora eu estou com ele na temperatura... Já deu tempo de secar que a gente tá com o ar ligado aqui. É isso? Esse aqui não secou não. Eu vou fazer como eu faço com o soprador. Tá. Mas se você fizer em casa, aguarde a secar e vira, se você não tiver. Se eu colocar molhada, ela vai grudar na base que tá lá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui... Como se você ia dar nada, não, Cris? Olha isso. Entendeu? A gente coloca aqui, deixa um pouco, ele vai secando, porque eu não posso colocar em cima. Se eu colocar, ele vai grudar no ferro. Se você olhar, ele já começa a secar. Como é que você sabe que tá seco? Ele perde o brilho. Aqui, ele já expandiu. Ô, Cris, não tem perigo de queimar, não? Normalmente, não. Se for um tecido de algodão e a toalha é uma toalha grossa. E o ferro não é um ferro que tem aquela temperatura altíssima. Tá vendo? Se for um tecido mais fino, aí é aquela história do cobertor que você explicou? Entendo, entra a história do cobertor. Entendi. Tá? Então você vai colocando e não é pra passar. Coloca e espera um pouco. Ele pufa. Aí você coloca de novo e espera mais um pouco. O soprador, por ele ter uma temperatura alta, você já coloca, ele vai secando e subindo. E você também não pode ficar muito tempo. Porque senão o puf quer tanto que ele desgruda daqui. Entendi. Tem que ir no olhômetro. Aqui a temperatura desse ferro tá quanto? Tá no máximo. Tá no máximo. Mas ele é um ferro mais pra artesanato. Caseiro mesmo, tranquilo. Então, olha, se você passar a mão aqui, ó. Pode passar, não tá quente, não. Pode passar aqui, ó. Olha aqui o puf. Ele tá em relevo. Gente, mas que fusão boa, não? Essa é a Cris Mota. Ó, toalhas Deller Textil. Onde eu encontro a venda na vitrine do artesanato. Nas lojas Center Fun. São toalhas incríveis, bonitas. E de muita qualidade que vai valorizar ainda mais o seu trabalho artesanal. Sigam também através do Instagram, arroba Deller Textil. É pra comprar vitrine do artesanato.com.br. Tá tudo bonitinho. Eu quero mandar WhatsApp. A produção vai colocar tudo bonitinho. WhatsApp, 0800. E pra completar, o seu Instagram. Meu Insta. Cristina IS Mota. Face Cristina Mota. O Mota é com dois T's? Um T só. Um T só. Posso pegar aquela toalha um pouquinho? Por favor. Só pra mostrar bem pertinho. Compartilhem essa aula, meus amores. Nas redes sociais de vocês. Curtam. É tão importante, sabe? Pra gente, né Cris? Muito, muito. Deixa o comentário e não deixa de ativar o sininho. Toca lá. Porque assim você sempre é lembrada ou lembrado das aulas que acontecem aqui na vitrine do artesanato. E se inscreva no canal. E quando se compartilha, é interessante porque mais pessoas têm a oportunidade de aprender. Claro. Não guarde só pra você. Eu vou compartilhar lá na minha fala. Ó, tá vendo aqui? Ó. Isso é puff. Faz as bolinhas, vem com soprador e ela fica em relevo. Ó. Olha que gracinha, né? Valoriza ainda mais o trabalho, gente. Olha que belezinha. Que coisa mais querida, não? Pra presentear as pessoas também, não? E é rapidinho. Trabalho feito por você, né gente? Afezanal, né? Não tem preço. É isso por hoje? Por hoje é só. Olha, muito verde esperança na vida de vocês. Pra nós. Pra nós. Né, Cris? Tchau. 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 Tchau.